Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Momento Feed Black, aliás, o último do ano, dois mil e vinte e três. Agradecer a você inscrito no canal, pedir pra que você compartilhe com os amigos esse vídeo, se inscreva, ajude o velho Black a ter cada vez mais inscritos, o ano foi maravilhoso em números pra gente que começou esse projeto há algum tempo, já são nove meses e agora o filho nasceu e o Black se apaixonou por ele, portanto, faremos um dois mil e vinte e quatro muito melhor do que foi vinte e três. Pra falar um pouco das contratações de Bahia e Vitória, o Vitória já anunciou, né, um pré-acerto já com alguns jogadores, alguns jogadores que a gente vai dar nossa opinião aqui pra sintetizar aquilo que o Vitória pensa, né, no seu planejamento de um orçamento de dezoito milhões que já foi aprovado pelo conselho, é, e que tem, né, no futebol, logicamente, a sua principal, é, objetivo, né, de fazer uma série A, que acho que é o grande objetivo do clube, uma série A digna da, da torcida, né, que tem se mostrado aí uma das mais apaixonadas do futebol brasileiro, lotando barradão em vários jogos em dois mil e vinte e três. Primeiro, o Christian Zapata, né, que é um zagueiro de trinta e oito anos, capitão da seleção colombiana e que vem, certamente, pra trazer a experiência necessária de um time que vai apostar muito, e as contratações têm demonstrado isso, muitos jogadores de aposta, né, que a gente sabe que não tem um currículo vasto, que não tem muita experiência de série A e que precisará, logicamente, desses jogadores experientes, já acostumados com o tipo de jogo de mais posição física, de mais, é, equilíbrio, como é a série A do Campeonato Brasileiro. É, tem o William, né, um volante que veio do Goiás, que já fez a base também no Fluminense, já jogou no esporte, é jogador tecnicamente muito bom, faz aquele número um ali, né, o primeiro volante, é, com muita qualidade, um bom posicionamento, jogador que atua pelo Goiás na temporada passada, é lógico, o time rebaixado, mas ele individualmente teve uma atuação, é, boa e que eu acho que pode sim ser útil na equipe do Vitória para a próxima temporada. Outros jogadores são muita aposta, né, o Caio Dantas fez gols na série A, inclusive, o ano retrasado, mas no ano passado não teve muitos gols, não teve uma participação muito efetiva, então também é mais uma aposta que o Vitória anuncia aí como possível reforço para dois mil e vinte e quatro. O PK, né, que foi reserva do Cuiabá o ano passado, é um outro que o Vitória anuncia já um pré-acerto com ele, deve se apresentar agora no dia três de janeiro para começar uma pré- temporada e poder ser útil aí. Eu confesso que o Vitória já tem, teve três ou quatro laterais esquerdo o ano passado e foi a posição que mais deixou o torcedor apreensivo, né, até o final do campeonato, inclusive, tendo que colocar o Zeca, né, improvisado e algumas oportunidades e utilizar o próprio Mateuzinho. Então, é um jogador que veio, mas que não tem ainda aquela, né, aquele grande campeonato de série A no seu currículo e talvez seja uma possibilidade, uma oportunidade para conseguir. Mas a gente sente que o Vitória ainda precisa anunciar alguns jogadores com mais experiência, com mais rodagem, com mais minutagem de série A, porque os clubes têm anunciado grandes contratações e o Vitória tem feito esse pré-acerto aí com jogadores de muita aposta. Então, essa é a grande preocupação. Com relação ao tricolor, né, o Bahia não anunciou ninguém ainda, parece-me que tem alguns jogadores bastante adiantados, né, para se acertar e vir na próxima temporada. O nome que mais me agrada é do Jean Lucas, jogador do Santos, que acabou também rebaixado, mas que eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo futebol desse jogador. Jogador muito, do nível muito elevado, tem um pouco de problema extra-campo, é verdade, né, muita gente fala que o extra-campo dele é difícil, mas aí cabe ao Rogério Senne, que é muito bem pago para isso, tentar controlar isso, contornar isso e fazer com que o jogador renda dentro de campo e traga, né, a certeza de que o investimento feito não é investimento baixo, investimento muito alto para que traga esse jogador e ele venha para ajudar. O Gregor é outra possibilidade, o jogador já passou pelo clube, tem a aprovação do torcedor, que gosta muito desse atleta, é um investimento alto, né, acho que são 5 milhões de dólares, mas a gente sabe que o Group City já gastou demais no ano passado e esse ano acho que vai tentar ser mais controlado para não inflacionar o mercado e gastar além do que está no planejamento ou no orçamento para 2024. Um outro nome citado é o Maurício, né, jogador do Internacional, um canhoto, joga na beirada, é um jogador promissor demais, seleções de base no seu currículo todo, foi negociado do Cruzeiro para o Inter, fez um primeiro semestre bastante complicado, sem grandes atuações, mas na Série A melhorou muito, evoluiu juntamente com o time e acabou tendo um final de campeonato aí, bastante elogiado pela imprensa gaúcha e pelos seus torcedores também do Internacional, só que é um dinheiro muito também, são 25 milhões eu acho a pedida e aí eu acho que o Bahia tem esse entrave aí porque é um jogador também que é uma aposta e talvez esse investimento seja muito alto para os moldes que o City tem pensado para 2024. Tá certo galera? Esse é o momento feedback das contratações de Bahia e Vitória, também o assunto que já tá lá no Instagram, é o anúncio da renovação do Antielote, né, que renova seu contrato e deixa mais vergonhoso ainda, mais vergonhosa o momento da CBF, né, que nós já não temos presidente, presidente afastado pela justiça e agora também não temos treinador porque o que tá agora foi anunciado como interino, mais um tiro no pé do presidente da CBF, que tá fazendo um trabalho pífio na frente da seleção e que passa, talvez, acho que o momento mais complicado da sua história para a nossa tristeza, né, nós que somos apaixonados pelo futebol brasileiro, que temos o futebol mais vitorioso do mundo, talvez vivemos a nossa pior crise dentro da entidade, uma CBF sem presidente e sem treinador para iniciar o 2024. momento feedback de hoje, fiquem todos com Deus, aproveita para compartilhar o vídeo aí com os amigos, pedir para que a galera se inscreva, para a gente fazer um 2024 muito melhor do que foi em 2023. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.